Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. Cheguei aqui na loja agora, gente, só fiz passar a vassourinha aqui no chão rapidinho. Hoje eu tive que vir andando com Melissa, deixar ela na creche e pronto. Estou morta de cansada. A sorte que ela não quis vir no colo, mas já estou por aqui. Terminei ontem, ignora meus cabelos, gente, estava muito calor. Vocês acreditam que eu vim correndo da chuva e fazendo calor? Pois é, pra cá estava sol e aí vinha aquela nuvem de chuva atrás e aí já estava garoando e eu correndo com Melissa pra não se molhar e prendi o cabelo que estava no meu pescoço. E aí, gente, o que acontece? Terminei ontem o suplá, eu lembrei que as etiquetas devem estar aqui dentro dessas caixas aqui na prateleira. Aí eu vou olhar se está agora e vou colocar a etiqueta no suplá. Passei já o dourado, falta fazer os arremates porque a cola estava aqui na loja. E aí eu trouxe o cru e o cinza pra estar fazendo mais as outras duas encomendas, tá bom? Então é isso, gente, já deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos trabalhar. Olha só, gente, passei o dourado nos dois suplás, só falta arrematar, mas já vou arrematar eles aqui agora. Olhei ali, gente, a etiqueta e não achei o pacotinho de etiquetas. Vocês acreditam? Perdi minhas etiquetas. Eu tinha colocado no suplás quando eu fiz e eu não sei onde foi que eu coloquei, sumiu. Não tem mais canto que eu procure que eu ache. Olha só, e eu preciso colocar porque eu acho que a mulher levou tá com a etiqueta. Então eu vou ter que tirar de outros ali e colocar. Enfim, aí fiz aqui o dourado. Essa saia eu vou deixar ela aqui pra depois, segundo plano. Vou cuidar nas encomendas, mas eu preciso adiantar ao máximo essas encomendas. Ó, eu preciso aqui fazer dois pesos de porta nessa cor com a flor nessa cor aqui. E eu preciso fazer também um tapete nessa cor. Eu acho que vou fazer primeiro o tapete, depois eu pego nas flores, porque se não der esse cru, eu só tenho esse cru, gente. Se não der, eu vou fazer no fio 4 a flor, tá? Aí eu vou guardar o cinza aqui e vou pegar esse aqui e começar o tapete a espiral. Vou pegar um tamanho maior, que é aquele com 15 bloquinhos no centro. E agora, agora são 8 e 31. Aí eu vou pegar primeiro no tapete e daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês. Então, gente, vim aqui atualizar vocês de como anda a produção por aqui. E olha só essa produção aqui, gente, no cru, né? No neutro aqui. E aí, gente, eu terminei aqui mais duas encomendas, tá? Graças a Deus. Terminei não, gente. Ainda falta alguns detalhezinhos aqui, que aí eu vou ajeitar aqui e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Mas eu já quero mostrar aqui e adiantar, porque aí, gente, se eu deixar pra gravar tudo no final pra mostrar pra vocês, né, o vídeo fica bem curtinho e aí vocês não acompanham também aqui o processo também de produção comigo. Então, gente, eu precisava fazer um tapetão, um tapetão assim, um tapete, né, de porta, mas num tamanho maior, que é igual aqueles outros cruz que eu já fiz. E o marrom, aí eu precisava fazer mais um, que a cliente encomendou mais um. Aí eu fiz ele, que ele é... Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Que ele é... Aquele modelo catavento, né? Ó. Aí eu fiz aqui, ele é um tamanho, gente, de uns 85 centímetros, mais ou menos, ó. Que aqui eu faço com 15 bloquinhos aqui, ele fica bem grande. Aí eu fiz esse, então esse aqui já tá pronto. Esse daqui vai ser junto com o suplá branco, que eu não arrematei também ainda, gente. E não tô conseguindo, gente, achar minhas etiquetas de jeito nenhum. Não sei mais onde procurar. Eu tô aqui lembrando de procurar dentro da sacola que tá os negócios de biquíni, porque eu coloquei a linha de costura invisível lá. Aí eu tava lembrando que nesse tempo, cheguei em casa e vou procurar. É o último local que eu devo procurar. Aí eu vou arrematar esse aqui também. Aí no final eu vou mostrar pra vocês. Vou arrematar esse aqui agora. Porque agora, gente, são... Agora são 2h33 da tarde. Aí eu vou parar aqui agora só pra poder fazer os detalhes que faltam, né? Ó, vou arrematar esse aqui. Falta arrematar. Seria pra colocar a etiqueta, mas eu não achei. Esse aqui já tá pronto e arrematado. Porque essas coisas assim eu já vou arrematando de crochê, de barbante, já vou arrematando. Aí já vou dobrar, colocar aqui na sacola. Esse aqui já é uma encomenda que tá pronto. Escureceu aí, gente, porque o meu celular está descarregando. Deixa eu ver se eu tiro aqui do... Da economia de bateria, pra ele voltar um pouco o brilho. Voltou um pouquinho. Aí, gente, esse aqui é um encomenda que já tá pronto. É com aquele suplá branco. Aí dali só falta um jogo de banheiro Aline na cor crua. Que eu vou ter que comprar cru, porque eu tô sem. É brincadeira? Aí fiz aqui, gente, os pezinhos de porta. Dois pezinhos de porta cinza. O outro tá aqui, ó. Aí agora eu vou colocar o cheio dele. E ajeitar a florzinha pra poder colocar. Aí o que na florzinha, gente, eu não trouxe o verde que eu uso. Que é o verde musgo, né? Que eu uso. Aí eu vou pegar ali o verde folha de louro da Barroco. Porque como ela quer uma corzinha mais neutra, eu acho que o folha de louro vai ficar bonito aqui. Por isso que eu vim mostrar pra vocês antes. Aí são dois pesos de porta, né? Assim, ó. Aí eu vou colocar o folha de louro, porque eu acredito que vai ficar bonito. Aí eu vou colocar uma pérola aqui no meio. E pérola também aqui nas pontinhas dos cordões que eu sempre coloco. Então esse aqui vai ser o que eu vou fazer agora de tarde. Aí o cru sobrou, ó. Eu vou aproveitar pra poder usar na produção que falta de um jogo de banheiro cru. Esse jogo de banheiro cru, gente, eu vou tá fazendo ele no final de semana. Vai ser minha produção no final de semana, porque ele é com quatro peças. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês minhas encomendas, ó. Esses aqui mais escuros, gente, é o que eu já fiz, tá? Um tapete espiral cru, foi o que eu terminei de fazer agora. E esses dois pesos de porta aqui também, ó, com flor. Aí esses daqui que tá em laranja, gente, ó. Esse colete rosa é o que eu vou trazer pra loja amanhã pra fazer. Esse cropped aqui é o que eu vou fazer agora de noite em casa, que ele já tá iniciado, tá? E esse jogo de cozinha amarelo também. Esse cropped, como é rapidinho, aí quando eu terminar ele eu já pego nesse jogo de cozinha amarelo em casa, pra poder adiantar. Esse jogo de cozinha branco com vermelho, a cliente precisa confirmar realmente se ela quer nessas cores e no modelo que ela me mostrou. Ainda falta confirmar. E esse jogo de banheiro aqui, cru com amarelo, é o que eu vou fazer no final de semana. Aí, tirando esse daqui que eu vou fazer hoje à noite e amanhã, aí acaba minhas encomendas, gente. Esse daqui é só quando a cliente decidir, tá? Falta decidir. Ou seja, as encomendas finalizaram. A semana que vem eu vou trabalhar com pronta entrega. E as encomendas que entrarem, né, aí eu vou fazer da outra semana em diante. Ou então vou intercalando aí pra não deixar acumular novamente. Graças a Deus, tô trabalhando super bem esse ano com encomenda. Tô bem tranquila, né, porque a gente tem que mudar a mentalidade da gente, gente. Se a gente ficar pensando, ah, aqui é um peso. Encomenda cansa, encomenda me paralisa, que nem eu fazia. Encomenda isso, encomenda aquilo, né? Lógico que vai, gente. Porque a mente da gente tem poder pra poder, né, transformar as palavras da gente no que a gente quiser. Então se a gente trabalha com leveza, a gente trabalha, né, com alegria, então a gente vai conseguir trabalhar melhor. Então se eu tô trabalhando com encomenda é como se fosse uma pronta entrega, mas pensando que já tem dono, tá? Eu sei, eu tô fazendo essa pronta entrega aqui, mas quando eu terminar é só ligar pra dona que ela já vem buscar. Então eu consigo trabalhar um pouco mais leve desse jeito, tá aí? Tá bom? Aí eu vou pegar ali agora o folha de louro, pra poder tá fazendo a pétala da flor, as pétalas aqui da flor, e colocar as pérolas, e aí depois eu vou mostrar pra vocês finalizado aqui, tá bom? Olha só, gente, finalizei aqui os pezinhos de porta, olha que coisa mais linda que ficaram, gente. Olha isso. Eu fiz pelo canal da Isabela Fernanda, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar o link pra vocês. A flor também é dela, não é aquela flor que eu coloquei ali, ó, aquela flor é difícil de achar o passo a passo. Mesmo eu já fazendo ela direto, eu não consigo, às vezes eu não consigo achar o passo a passo daquela flor. Aí eu peguei o da Isabela, que é parecido também, aí fiz aqui, ó, eu vou tá fazendo agora essa florzinha dela, que é mais fácil de achar. E aí também, gente, o peso de porta, a base também é dela, é tudo no mesmo vídeo, tá? Se eu lembrar, eu deixo aí. Se eu não lembrar de deixar, vocês procuram aí peso de porta Isabela Fernanda. E aí, gente, finalizei também aqui, arrematei também, ó, tá vendo? Arrematei aqui os dois suplás, já tá pronto aqui pra poder tá enviando. Enviando não, porque falta ainda o jogo de banheiro, né? Então eu vou colocar ele aqui junto com o tapete. Aí falta só o jogo de banheiro que eu vou tá fazendo no final de semana, que é com quatro peças. E agora, gente, eu vou, pra finalizar aqui a tarde, eu vou pegar a sobra do cinza. A sobra não, que ainda até ficou bastante. Vou fazer mais umas bases pra peso de porta, porque eu tô só com dois pesos de porta ali. Aí eu vou fazer mais umas bases pra poder, né, vou ver o que eu consigo tá fazendo aqui de base de peso de porta. Porque já tem na minha anotação aqui, na reposição de estoque, né, tá fazendo peso de porta. Aí eu vou tá fazendo aqui, ficou muito lindo, gente, esse cru, né, com cinza. E a folha aqui no, nesse barroco aqui, folha de louro, com a minha mão cheia de cola. No folha de louro aqui, ficou bem bonito. A casa da mulher é toda branca, com cinza, então vai ficar bem bonito, né. Aí, esse aqui já é mais uma encomenda finalizada, graças a Deus. Aí eu vou pegar aqui, ó, vou fazer aqui umas bases pra peso de porta, né, que é pra estoque aqui da loja. Pra eu poder finalizar a tarde, agora são 4, oh, não, 3 e 19, tá, desde o sete de fevereiro. É isso, gente, deixa eu ver o que eu consigo fazer ainda aqui. Então, gente, fim do expediente por aqui. Eu tô falando um pouquinho mais alto, gente, porque a caixa tá ligada ali. E teve um vídeo meu que deu direitos autorais por causa da música. Aí eu tô com preguiça de ir lá baixar a música, não tá muito alta, mas às vezes o vídeo consegue captar aqui, tá. Olha só, gente, a minha produção aqui ainda é da tarde, o que é que eu consegui fazer. Os outros dois pezinhos estão aqui maravilhosos. Olha só que lindo, gente. Eu tô pensando em fazer outra florzinha nessa cor e deixar pronto, né, porque o pessoal tá gostando muito dessas cores assim, ó, neutras. Aí, gente, olha só, peguei aquele cone de cinza, gente. Fiz questão de brigar com ele agora de tarde pra finalizar. E aí eu produzi, ó, da minha lista de reposição de estoque. Olha só, gente, minha lista de reposição de estoque. Eu não sei se eu já tinha mostrado pra vocês, ela já preenchida, mas eu já preenchi aqui. E aí aqui foi o jogo de banheiro mar que eu tava fazendo. Eu não lembro quantos jogos eu fiz, mas eu marquei aqui, ó. Mas aí eu preciso ver quantos foram que eu fiz. Eu sei que eu fiz o vermelho, o mostarda, o rosa, acho que eu fiz quatro, gente. Acho que foi quatro jogos que eu fiz, tá faltando um. O preto com cru, eu já vendi ele hoje, tá? Aí eu vou ver quantos que tá faltando aqui. E aí esse preto com cru eu preciso repor. E aí eu precisava de cinco pesos de porta com flor, gente. Mas ali eu só tenho dois prontos, então, pra completar dez, precisava de oito, né? Então, mas eu coloquei cinco. E aí, gente, eu fiz aqui, ó, cinco pesos de porta. Tá, amanhã eu já vou trazer as floras que já tem em casa prontas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Fiz ele todo no cinza. Porque eu faço cinza, faço no areia, faço no bege. Aí eu fiz no cinza. E aí, gente, tinha sobrado, né? Eu fiz os cinco aqui, que eu precisava. Sobrou o barbante ainda no cone, eu peguei. E aí comecei um outro peso de porta. Pra poder tá eliminando aqui, ó, totalmente o barbante, né? Já vou jogar esse cone fora. Ah, Rose, mas aí tu não terminou, vai ficar esse negócio com mais salha e não, gente. Em casa eu tenho uma sobrinha lá na minha caixa de sobra, que eu tô fazendo os tapetes coloridos. Tem um barbante cinza, tá? Aberto lá, um... A sobra de barbante cinza. Aí eu vou trazer ele amanhã, pra poder tá finalizando aqui. E aí eu já trago as flores também. Vou trago areia, já monto tudo certinho pra poder deixar, né? Os pezinhos de porta já prontos. Então hoje, graças a Deus, gente, rendeu bastante. Fiz o tapete, né, cru. Ó, deixa eu pegar aqui pra vocês verem aqui. Tudo que eu consegui tá fazendo hoje. Olha só, que mega produção. O tapete cru. Arrematei os dois suplazinhos branco. Fiz aqui cinco pezinhos de porta, a pronta entrega e comecei mais um. E fiz mais esses dois completos aqui. Fiz as flores, fiz a folha, o cordãozinho, montei ele, coloquei areia. Tudo hoje, gente. Graças a Deus, hoje rendeu bastante, né? Tem que aproveitar, porque não é todo dia que a gente rende bastante assim, não. Então, graças a Deus, hoje eu rendi bastante. Deu pra fazer bastante coisa. Fiz vendas também, né? Peguei, chegou a encomenda, mas eu não peguei duas encomendas. Mandei a cliente levar meu cartão e mandar mensagem pra mim. Preciso primeiro eliminar minhas encomendas, né? Que eu já mostrei pra vocês a listinha. Hoje à noite eu vou trabalhar nessa encomenda. Aí, hoje à noite eu vou trabalhar nessa encomenda. Aí depois eu vou mudar ela de cor, né? Aí eu já trabalho nela hoje. Amanhã eu já trago ela pra... Ah, a cliente veio aqui, a dona desse cropped veio aqui. Perguntar se eu já tava pronta. Falei, daqui pra sexta eu já te entrego. E aí é isso, gente. Tá? Aí esses dois aqui... Eu vou ver o que eu vou fazer. Deixa ele. Mas primeiro eu vou trabalhar nesse aqui, porque a cliente já veio aqui. E uma das encomendas que veio agora da tarde era dela. Ela queria um vestido. Eu falei, manda mensagem pra mim... Ou manda foto pra mim no WhatsApp, que aí eu vejo. Ela já queria o valor. Mostrou a foto pra mim, que eu queria... Que eu dissesse o valor. Eu falei, não, manda foto pra mim, que aí eu vou verificar certinho. E te falo. Tá bom? Mas é isso, gente. Olha só que coisa mais linda. Tô amando esse pezinho de porta, gente. Agora eu queria, gente, um jeito que não fosse entrelaçada essa flor aqui. Porque é ruim pra cliente tirar pra lavar. Eu queria que fechasse o cordãozinho aqui. Eu já tentei colocar pra baixo também. Tem até um ano aqui pra baixo. Mas ficou feio. E aí colei a flor em cima. Não gostei. Aí eu tava pensando de passar o cordãozinho aqui, ó. Fechar. E aí vim com a flor em cima, colocar um velcro, alguma coisa, sabe? Vou tentar fazer isso. Ver se fica legal. E aí... Colar a flor em cima. Quando fosse lavar, tira a flor. Não sei se ia prestar, né, gente? Talvez não fique legal. Mas enfim. É uma ideia. Mas é isso, gente, tá? Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado aí dessa produção, né? Estou bem cansada. Os braços estão doendo. Hoje foi eu e o Tocilax aqui trabalhando. Não posso ficar sem meu remédio, não, gente. Porque dói mesmo os braços, né? Aí... Mas é isso, gente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E tchau, tchau. Tchau.